A arte que leva o amor, a arte que acalma, a arte que alivia a dor, a arte do som, a arte que chega além, a arte da vida, o belo em busca do bem. A arte espiritual, a arte do consolador, a arte de puro esplendor, a arte da vida imortal, a arte espiritual, a arte espalhando luz. A arte do amor de Jesus, a arte espiritual. A arte de luz, a arte que leva o amor, a arte que leva o amor de Deus. Fazendo crer a Deus, a Deus, a integrar mundos Em fraternidade, trazendo o homem pra vida e fé Felicidade, arte espírita, arte do consolador Arte de puro esplendor, arte da vida imortal Arte espírita, arte espalhando luz Arte do amor de Jesus, arte espírita